E aí galera, isso aqui é a minha prova de seleção na época que eu estudava, quase passei nela E meus boletinhos Minha prova de seleção Minha prova de seleção Minha prova de seleção Tchau, tchau. 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 É isso aí, galera. Minha prova de seleção e meus boletins. Na época que eu estudava. Eu guardo até hoje. Volta. Volta. Tchau. 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 Tchau.